Chega, vocês querem mostrar pra todo mundo que vocês já se arrependeram, que tá tudo bem. Com o quê? Com movimentos. Tem que acontecer uma mudança de dentro pra fora, não adianta esse movimento, essa justicação toda. Não adianta esse movimento todo, isso não vai mudar. Você quer mostrar pra todo mundo que você não é. E o senhor tá dizendo, você tá perdendo tempo com bobagem. Você tem que rasgar o coração, é isso que vai funcionar. Quando eu me arrependo, eu me quebrando. Você se humilha, o arrependimento é quebrantador.